Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. E a SMTU começou a fiscalizar os ônibus em Manaus para ver se está sendo cumprida a lei do troco. A ação foi depois de mais de 200 denúncias registradas. Nos ônibus, as reclamações são comuns. A gente acaba passando sem o troco e a gente fica, nessa questão do direito do consumidor, a gente fica sem o troco necessário e acaba passando e sendo cobrada a taxa. Muitos usuários do transporte coletivo já passaram e ainda passam pelo constrangimento da falta de troco nas catracas. É que eles dizem que nem sempre dá pra levar o dinheiro trocado. O mais difícil é quando a gente chega pra pagar e não tem o nosso troco, né? Porque quando a gente não tem, a gente não passa. Nesta segunda-feira, a SMTU, junto à Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Manaus, realizaram blitzes nos coletivos. A meta foi fiscalizar a lei do troco, que assegura aos passageiros receber o troco integral ao efetuar o pagamento da tarifa com uma nota de até 20 reais. Perguntamos aos trabalhadores, principalmente aos cobradores, que eles estão tendo o trabalho de trocar as moedas. A empresa não está fornecendo as moedas para eles no início do seu turno, do seu trabalho. Na falta de troco, o motorista é obrigado a levar o passageiro até o seu destino final, sem cobrar nada. E isso já é lei. É, os cobradores reclamam que faltam mesmo moedas nos ônibus. Este aqui diz que até já deu troco com o dinheiro do próprio bolso, pra evitar problemas com os passageiros. Passa o troco de 25 centavos pra ele. Eu tiro do meu bolso pra poder não ter problema com eles, entendeu? Mas é assim, a gente tá levando. Vocês têm dificuldade de ter moeda? E muita. Muita dificuldade essa moeda. Todo dia? Todo dia. A SMTU promete fiscalização diária em todos os terminais e zonas da cidade. Nos terminais temos os fiscais e as administradores dos terminais, já foram orientados a qualquer situação, a notificar, trazer a notificação para poder referendar um procedimento administrativo. Ou seja, uma sindicância para apurar os fatos, chamaremos cobradores e os empresários para explicar o que está ocorrendo de negativo. Denúncias podem ser feitas pelo SAC, no número 118, ou pelo telefone 3632-2784. E ontem, fiscais da Vigilância Sanitária intensificaram as vistorias em açougues e supermercados da capital, na zona centro-oeste. Cerca de 250 quilos de salsicha foram recolhidos por apresentarem alterações nas embalagens e sinais de descongelamento. A primeira parada foi nesse supermercado. Aqui os fiscais foram direto para o açougue. Eles verificaram as condições das carnes embaladas a vácuo e de peças que são manipuladas aqui mesmo. Existem várias situações a serem avaliadas, né? A primeira coisa que o veterinário, no caso o fiscal, ele averiga, é a procedência dessa carne. Se tem a inspeção estadual, a federal ou a municipal, que é lá na indústria onde sai esse produto. Além do prazo de validade, os fiscais também verificam as condições de armazenamento e embalagem. Eles também estão preocupados com a origem do produto, com o selo que comprova essa origem, que pode ser municipal, estadual ou federal. No caso das carnes embaladas a vácuo, esse selo do Ministério da Agricultura é obrigatório. Aqui eles encontraram carnes com uma coloração diferente e alguns lotes foram recolhidos para análise. Nós não temos nada para esconder, não temos nada para... está tudo disposto aqui. A Anvisa recolheu o equipamento, os produtos para análise e nós vamos aguardar ansiosos esse resultado da análise. Eles também verificaram produtos processados, como presuntos, salsichas e carnes de hambúrguer. E identificaram que peças inteiras foram cortadas para facilitar a venda, o que não pode ser feito. Nesse aqui, ele fatiou, onde está a validade da peça? Ele pegou a peça e fatiou. Ou seja, o prazo de validade pode mudar, né? Pode mudar, pode mudar o prazo de validade. Então ele pegou o original, que poderia estar vencido ou não, fatiou e aí perdeu total garantia para o consumidor. O consumidor não sabe realmente qual é a garantia, a validade desse produto. Vários materiais foram recolhidos. Se alguma irregularidade for encontrada em um dos estabelecimentos fiscalizados, multas e outras penalidades vão ser aplicadas. Para o consumidor, esse tipo de fiscalização precisa se repetir com mais frequência. Teria que ser feito isso constantemente. Só quando surge um problema desse, é que a fiscalização bate forte. A preocupação com esses produtos aumentou depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que investiga fraudes em carnes produzidas em 21 frigoríficos, vendidas no Brasil e no exterior. A operação chegou às principais empresas do setor. Segundo a Polícia Federal, fiscais do Ministério da Agricultura recebiam propina para liberar licenças sem realizar a fiscalização adequada nos frigoríficos. E, além disso, a investigação apontou que eram usadas substâncias químicas para maquiar carne vencida. Tudo isso deixou o consumidor preocupado. E agora o cuidado redobrou. Sempre abro a embalagem. Eu pergunto sempre se eu posso abrir, porque eu já tive problemas anteriores, há alguns anos atrás, com as carnes de hambúrguer, né? Mas agora não. Agora eu sempre dou uma olhada. Você pode não acreditar, mas o preço de alguns produtos, como o feijão, está mais barato. Foi por causa da queda na inflação considerada a maior dos últimos 17 anos. Confira na reportagem. Quando se fala em inflação, já sabe que de uma hora para outra tudo pode acontecer no bolso do consumidor. O que preocupa é quando essa inflação ocorre por uma questão de demanda. Ela ocorre porque as pessoas, sem dinheiro, por estarem desempregadas, pelo sistema está totalmente desativado, como o caso brasileiro, onde nós temos 60% da nossa capacidade produtiva parada. Aí as pessoas, sem dinheiro, não compram. Não comprando, gera uma crise de demanda e o produtor é obrigado a diminuir o preço. E dessa vez, o setor de alimentação foi o mais afetado, com a queda na inflação de 0,33% em fevereiro, considerada a menor nos últimos 17 anos. Na prática, os preços, pelo menos por enquanto, estão assim. O quilo do feijão carioquinha custava R$ 10,00 em janeiro. Hoje, sai em média R$ 5,00. O feijão preto custava R$ 8,00 e pode ser encontrado por R$ 6,00. O quilo do alho caiu de R$ 25,00 para R$ 23,00. O preço da batata também apresentou queda, de R$ 4,50 para R$ 3,00. A cebola baixou de R$ 3,50 o quilo para R$ 2,00 em média. A pesquisa feita pelo GES mostra ainda que o tomate também está na lista. Só que, pelo visto, o precinho camarada do quilo durou só até o mês passado. Ele subiu de R$ 3,00 para R$ 5,00. Tomate, tudo que vem de fora, a gente sente essa diferença no valor, né? Porque um dia está um valor, outro dia está outro. Nunca é um valor fixo. A queda no preço de alguns alimentos contribuiu também para a redução no valor da cesta básica aqui em Manaus. Hoje, ela custa, em média, R$ 395,00. No mesmo período do ano passado, ela custava R$ 437,00. Apesar da boa notícia, não se pode comemorar ainda a estabilidade dos preços. O custo do frete, o custo de impostos, o custo do pagamento do motorista do caminhão que traz, tudo isso aqui está trazendo um ônus para o preço e, queira ou não queira, está alimentando também a inflação. Os reajustes nos alimentos afetam diretamente muitos trabalhadores. Tem dia que a cebola está R$ 2,00, tem dia que está R$ 4,00. Chicória, hoje estava R$ 2,00, outro dia está R$ 1,00, esse aqui um dia está R$ 3,00, outro dia está R$ 2,00. O senhor sentiu alguma redução realmente ou não? Está comprando mesmo? Não senti não, nada não. Mesmo preço, está do mesmo preço. Quem vai ao supermercado também percebe isso. O seu Nilson, há três meses, gastava R$ 1.200,00. Hoje, R$ 900,00, depois de muita pesquisa. Nós teríamos que produzir mais. Nós teríamos que ter elementos no interior para subsidiar a capital de outros e outros alimentos. Mas, até hoje, nós continuamos importando os alimentos do sul, do sudeste e até do nordeste. Essa insatisfação dos consumidores e o sobe e desce dos preços que preocupam os comerciantes. Porque eles que levavam um quilo, passaram a levar meio quilo, R$ 2,00, R$ 3,00, todo tipo que a gente vendia, né? Para ficar todo tempo vendendo. No Brasil, crescem os investimentos em ciência e tecnologia. Em média, 1,66% do PIB é aplicado na área. Apesar disso, é necessário que o país forme cada vez mais pesquisadores e cientistas. E o incentivo começa cedo. Aqui em Manaus, jovens enxergam na robótica a oportunidade de se tornar engenheiros. Esta é uma geração antenada à tecnologia. São adolescentes um tanto tímidos, mas com a convicção do que querem fazer. Uma oportunidade de crescer na vida. Cássio é o irmão mais novo de Caio e pensa igual, mas com uma diferença. Quer ser policial. Ele vê na robótica uma oportunidade de se formar um profissional diferenciado. Criar robô, ter um futuro melhor. Não só isso, eu quero também ter contato com os amigos aqui. E com o meu trabalho no futuro, mesmo sendo policial, criar aplicativos. Vinícius também quer aprender. E olha que ele já tem bagagem no assunto, mesmo aos 13 anos. Um sensor que se atingisse a temperatura de 20, 22 graus, ele acendia uma LED. Ele acenava uma LED com a placa de Arduino pelo cabo USB por código no computador. Pedro e Sebastião são os responsáveis por orientar esses alunos e de despertar neles o interesse por um mundo de obstáculos e conquistas. Como ela vai trabalhando a parte de lógica, de programação, a parte de criação de aplicativos, o nosso objetivo é que quando a criança sai do ensino médio, ela tem o entender o foco da faculdade. Daqui da nossa escola, a gente tem como trabalhar isso a parte de ela sair da nossa escola e em si trabalhar a parte de empreendedorismo. Poxa, eu vou criar um aplicativo que eu possa ganhar dinheiro em cima disso. Essa turma de robótica é jovem, com alunos de 12 a 16 anos. Por enquanto, eles tiveram a primeira aula. Mais à frente, a missão deles vai ser construir robôs como esses. Este aqui, por exemplo, resolve um cubo mágico em menos de um minuto. Foi programado para isso. Para esses alunos chegarem nesse nível, eles têm pela frente 20 disciplinas e 3 anos de curso. Por trás de um robô, tem muito trabalho. É preciso criar, desenvolver, experimentar, inovar. Assim, aos poucos, os estudantes ganham maturidade no assunto. Pedro é um exemplo do quanto esse mundo é surpreendente e promissor. Aos 16 anos, já trabalha como professor de robótica. Ela trouxe muito desenvolvimento lógico. Então, eu consegui pensar, não só na parte da robótica, mas em outras partes, desenvolvendo aplicativos, por exemplo, desenvolvendo sites. Pensar de uma forma mais lógica, mais concreta. E, além da parte tecnológica, a robótica ensina também a trabalhar em equipe. Porque você não consegue montar um robô sozinho, é muito complicado. Então, você precisa de outras pessoas te ajudando. Um computador e o conhecimento são combinação perfeita. Em dois minutos, ele criou um aplicativo. Veja o que acontece ao escrever a frase e acionar o botão. Essa ideia pode ajudar, por exemplo, a ouvir uma pronúncia em inglês e repeti-la. Tudo isso está muito interligado com a robótica. Por mais simples que seja. Conosco aqui, ele vai estar aprendendo em si, só na parte de robótica, vai aprender matemática, física, inglês também, a parte de motivação da leitura também. E abrange praticamente o conhecimento todo, né? Nesta outra escola, os alunos já estão em um nível mais avançado. Aqui foi fundado o Clube da Robótica, uma sala adaptada para desenvolver robôs. Tem até uma pista onde os estudantes podem colocar em prática todo o conhecimento adquirido. Este robô aqui, por exemplo, levou quase um ano para ficar pronto. A missão dele é seguir esta linha preta. Para você ter ideia, este robô aí já participou de campeonato. A primeira versão dele a gente usou em 2015. Fomos para uma etapa nacional com ele. E aí, para o campeonato do ano passado, a gente deu uma reformulada nele para tentar chegar nesse padrão que estamos hoje aí. A iniciação científica requer empenho. Às vezes, ir em busca de um sonho passa por abrir mão das horas vagas e se acostumar com uma jornada dupla. Daí sete eu fico aqui no ensino médio normal até meio dia e vinte. E depois a gente almoça ali pela praça de alimentação e depois vem para cá direto. Aí fica direto na sala de robô. Direto até quatro e meia, às vezes cinco e meia, até a hora que precisa. A maioria deles sonham em serem engenheiros, que usam o melhor que a tecnologia tem a oferecer. São dez horas e dez minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações a qualquer momento na nossa programação. E daqui a pouco, às dez e cinquenta, o programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho